Não existe corrente Pra Deus não partir Nem porta as achadas Pra Deus não abrir Não existe um nó Pra Deus não desatar Não existe demônio Pra Deus não me expulsar A maior força Está em Deus Não existe no mundo Não existe no amor Alguém manter O grande poder Que só meu Deus tem Não existe barriga Que Deus não percunte Tem enfermidade Que Deus não mature Não existe montanha Que Deus não me expulsar Não existe no amor Não existe no amor Que Deus não resolver A maior força Está em Deus A maior força A maior força A maior força Está em Deus Não existe no amor Que Deus não existe no amor